Olá, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo, sou negro, tenho 36 anos, 1,75m, tenho barba, uso óculos e estou com a cabiseta do pré-enense eduque 2022. Hoje nós vamos dar continuidade a mais uma aula de matemática e suas tecnologias, dando continuidade a nossos estudos. Então, primeiro nós vimos conjuntos, agora nós vamos entrar um pouco em funções, mas antes de funções vamos ver um pouco de plano cartesiano, de pares ordenados e hoje o conhecimento específico, ou seja, o conhecimento relevante para a gente fazer essa associação é cartografia. Aqui ao lado, caso alguém queira conhecer mais sobre o meu trabalho, segue o QR Code. Nesse QR Code, então, vocês vão ser direcionados para um agregador de links. Ao lado tem o meu e-mail e meu Instagram. Então, vamos começar a aula de hoje. Eu vou começar a aula de hoje, então, com uma questão de Enem. Essa é uma questão de Enem que ela parece ser bem simples no primeiro momento, mas ela tem que ter uma atenção nossa quando a gente vai fazer. Eu vou começar lendo ela e depois a gente, então, vai extraindo as informações necessárias para que a gente chegue na resposta correta. Então, em um concurso de televisão apresenta-se ao participante três fichas. Então, foram três fichas apresentadas ao participante. É importante salientar isso. Sendo que as três fichas, então, estão voltadas para baixo. Estando representadas em cada uma delas as letras T, V e E, respectivamente. Então, são três fichas onde eu tenho as representações T, V e E, respectivamente. As fichas encontram-se alinhadas em qualquer ordem. O participante deve ordenar as fichas a seu gosto, mantendo as letras voltadas para baixo, tentando obter a sigla TVE. Então, o objetivo aqui é conseguir, então, encontrar a sigla TVE. Então, a primeira questão aí, letra A, nós temos a seguinte proposta. Ao desvirá-las, para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$ 200,00. É importante essa questão da posição correta. Qual seria a posição correta? A posição correta, então, é T, V e E. Então, para cada letra nessa posição T, V e E, respectivamente, o participante vai ganhar um prêmio de R$ 200,00. Sendo que, se todas as três estiverem na posição correta, T, V e E, ele ganha R$ 600,00. Então, aqui, continuando, lendo o exercício, a probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a... Já está destacada a resposta ali, que é um terço. No entanto, eu separei essa primeira questão para que a gente faça, então, o pensamento adequado, então, extraindo as informações e, então, chegue naquele resultado de um terço. Como que a gente chegou naquele resultado de um terço? Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar quais são as possibilidades. São três fichas, cada ficha, então, respectivamente, com a letra T, V e E. Se tiver, então, acertado essa sequência T, V e E, o participante ganha R$ 600,00 e depois tem as suas variações. E essas variações, então, são as possibilidades. Então, a gente vai ver aqui, passo a passo, quais são essas possibilidades. Então, aqui, eu destaquei T, V e E, R$ 600,00, porque as três letras vão estar, então, na ordem correta. Depois, na sequência, nós temos T, E e V, onde só tem o R$ 200,00 aqui de prêmio. Por quê? Porque a única letra que está na posição correta é o T. E e V estão invertidas, então, não estão na posição correta. Então, só tem uma letra na posição correta, aquela letra é a letra T, então, o prêmio é só R$ 200,00. A próxima possibilidade, ETV. Notem que ETV não configura nenhuma letra na posição correta. Então, se não tem nenhuma letra na posição correta, o participante, então, não ganha nada. Então, R$ 0,00. Próxima possibilidade, EVT. Então, neste caso aqui, o V está na posição correta. Uma letra na posição correta, R$ 200,00. Na sequência, a próxima possibilidade, VET. VET, então, R$ 0,00, porque nenhuma letra, então, está na posição correta. E a última possibilidade, então, VTE, que configura, então, a letra E como estando na posição correta. E a posição correta, então, R$ 200,00. Então, se a gente tem duas possibilidades, certo? Onde, na primeira possibilidade, o participante ganha R$ 600,00. Em duas possibilidades, ele não ganha nada, ou seja, R$ 0,00. E em três possibilidades, ele ganha R$ 200,00. Então, aqui, nós temos aqui a possibilidade. Então, são para ele ganhar R$ 200,00, aqui o enunciado. Vamos ler de novo. Ao desvirá-las para cada letra que esteja na posição correta, ganhará um prêmio de R$ 200,00. A probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio é igual a qualquer prêmio. Então, significa que, de ele não ganhar qualquer prêmio, então, R$ 0,00. Existe uma, duas possibilidades de seis. Duas possibilidades de seis, simplificando essa fração, ou seja, deixando a fração na forma irredutível. E é muito importante vocês se atentarem para isso, porque nas questões de Enem, ou mesmo de vestibular, as frações sempre vão estar na forma irredutível. O que é forma irredutível? Quando vocês têm uma fração, onde vocês ainda podem simplificar ela, então, vocês têm que simplificar, porque sempre a opção lá, para você colocar a resposta, vai estar, então, da forma irredutível, é importante que vocês atentem para essa informação. Então, duas possibilidades de seis, simplificando, dá um terço. E aqui a resposta certa é B. Certo? Ou seja, a probabilidade de o participante não ganhar qualquer prêmio, ou prêmio algum, é que configure essas duas organizações. ETV, R$ 0,00. E VET, R$ 0,00. Então, agora a gente fez essa questão, existe mais uma pergunta, então, existe mais um questionamento em relação à mesma questão, do Enem, inclusive, e a gente vai estar lendo, então, para poder desenvolver ela. Vamos lá. Letra B. A probabilidade de o concorrente ganhar exatamente o valor de R$ 400,00 é? É. Então, aqui, nós já vimos as possibilidades. E nós vimos que, em nenhuma dessas possibilidades, nós temos o valor de R$ 400,00. Porque se ele acertar as três, vai dar R$ 600,00. Aqui, existe três possibilidades onde ele acerta, então, uma letra, né? Configura, então, R$ 200,00. E duas possibilidades que ele não acerta nenhuma. Então, a probabilidade de ele ganhar exatamente o valor de R$ 400,00 é zero, em função de não haver essa possibilidade dentro das situações que a gente, então, viu ali. Ok? Então, continuando, como eu falei no começo da aula, eu falei sobre a relação, então, da matemática com o nosso dia a dia, o nosso mundo. E hoje, nós vamos dar significado ao estudo, o começo do estudo de funções, então, pensando um pouco sobre cartografia. E a questão hoje é, qual a relação, então, de cartografia com a matemática? Geralmente, se estuda isso muito em geografia, ali entre, acredito, o sexto e sétimo ano. Mas a gente também vai poder ver um pouco isso na matemática e fazer as associações relevantes. Então, começando, o que é cartografia? Então, essa ciência utiliza-se de uma série de técnicas para que seja possível a reprodução do espaço, de parcelas do espaço ou ainda de alguns dos seus aspectos em uma escala reduzida e da forma mais acurada possível. Então, cartografia, então, se preocupa com a representação de alguns espaços. Geralmente, a gente pensa em cartografia, automaticamente vem a ideia de mapa, mas também existem mapas pequenos, no caso, espaços onde devem ser registrados, devem ser levantados alguns dados. e dentro daquele espaço, pode ser um terreno, alguma coisa assim, existe o trabalho também da cartografia ali. Então, a cartografia também trabalha com espaços menores, não só o mapa-mundo, por exemplo, como a gente geralmente pensa, inicialmente. Então, continuando. A cartografia é associada ainda à arte, emprestando delas algumas técnicas. Então, é importante a questão ali sobre técnicas da arte, como os primeiros mapas foram feitos com muita técnica de arte. Hoje em dia, nós temos mais tecnologia, enfim, utilizamos drones e mesmo outros recursos tecnológicos, mas no início sempre foi algo muito artístico. É importante frisar isso. Em resumo, a cartografia é a ciência que se dedica à representação do espaço geográfico por meio do estudo, análise e confecção de cartas ou mapas. Então, é importante reafirmar isso, que a cartografia se preocupa com a representação de mapas, espaços, então, de tamanhos alternados. A gente pode estar se referindo a um terreno, a um estado, um país, ou mesmo ao globo todo. Então, essa confecção tem um critério, tem um critério muito definido. Existe uma construção lógica científica, para que seja apurada a questão da construção de mapas dentro da área da cartografia. E qual a importância da cartografia? Ela é uma ferramenta que descreve um local e outras informações geográficas. Seu estudo é importante para toda a população, pois é com a sua utilização que se torna possível estudar fenômenos naturais, fazer a previsão do tempo, analisar o meio ambiente e a atmosfera, realizar planejamentos ambientais e rotas de aviação, observar vulcões, inundações e erosões do solo, estudar os avanços de epidemias e, claro, o GPS. Porque, muitas vezes, nós, com o smartphone na mão, utilizando o GPS, ou mesmo para se dirigir, ou deslocar do ponto A ao ponto B, utiliza o recurso também da cartografia, que advém da cartografia, hoje, claro, uma cartografia mais moderna, e acaba não percebendo o quanto isso está associado, então, com a questão mesmo das artes ou da matemática, que depois eu vou falar um pouco sobre isso. Então, é importante a gente perceber que, dentro lá do nosso smartphone, celular, que a gente utiliza aquele aplicativo, então, é um recurso tecnológico, hoje, que evoluiu, então, em função de tudo que aconteceu na evolução tecnológica e científica, ok? Então, continuando, projeção cartográfica. A projeção cartográfica é definida como um traçado sistemático de linhas. Então, é importante pensar de como funcionam, então, os critérios da cartografia. Então, a projeção cartográfica é uma característica, então, que a gente vai ver agora a partir de um estudo básico, claro, só para a gente poder fazer associação com a nossa matéria. Então, a projeção cartográfica é definida como um traçado sistemático de linhas, numa superfície plana, destinada à representação de paralelos de latitude e meridianos de longitude da Terra ou de parte dela, sendo a base para a construção dos mapas. Essas projeções minimizam as distorções que acontecem quando se representa a superfície terrestre a seguir, começam as principais. Então, o que é, então, a projeção cartográfica? Existe um modelo onde se projeta, então, o globo, então, a superfície, aliás, o globo numa superfície, existem formas de se fazer isso. Então, é importante a gente ver isso e eu vou trazer alguns tipos, alguns modelos de projeções mais comuns. Então, a primeira projeção que eu vou falar agora é a projeção cilíndrica. Vejam bem, a esfera terrestre, nesse caso aqui, ela é envolvida pelo plano de projeção, que é um cilindro, e é realizada a projeção de paralelos e meridianos do globo para o cilindro que é aberto por um meridiano, tornando-se plano, sobre o qual será desenhado o mapa. Então, aqui na figura abaixo, vamos dar uma olhada na figura abaixo aqui. Nós temos, aqui, então, essa projeção cilíndrica, certo? Onde o plano da projeção é um cilindro envolvendo a esfera terrestre. Para quem tem dificuldade de entender, então, aqui o cilindro, então, na verdade, é como se fosse um tubo, que envolve o globo, e aqui nós temos uma abertura, e a partir dessa abertura desenrolada, nós temos, então, essa projeção, que seria, então, definida como a projeção cilíndrica, correto? E aqui nós temos, então, os paralelos e os meridianos são retos e perpendiculares entre si. E aí já entra conceito lógico-matemático do que é, então, perpendicular. Perpendicular, então, é quando eu tenho duas linhas, ou dois planos que formam um ângulo reto entre si, ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Projeção cônica. Agora nós vamos para a projeção cônica. A representação da Terra é feita sobre um cone imaginário, que envolve a esfera terrestre. Nessa projeção, as distorções aumentam conforme se afasta o paralelo do contato com o cone. Então, aqui na figura abaixo, nós temos o que? Aqui a esfera e o cone aqui representado, então, envolvendo. E nós temos depois, aqui ao lado, essa projeção. Vejam que, a partir do momento que o cone se afasta, então, do globo, nós temos uma distorção acontecendo. E quanto mais próximo, então, do afunilamento desse cone, nós temos um ângulo menor. É importante salientar que esses ângulos, então, eles são pré-concebidos ou pré-entendidos antes do estudo, então, do mapa. Ou seja, quem for ver o mapa já tem aquele entendimento que ou o mapa tem uma projeção cilíndrica, ou então, esse mapa tem uma projeção cônica. sim, estou comparando uma com outra. Continuando. Aqui eu trago para vocês a projeção plana ou projeção azimutal. Na projeção azimutal, ela se dá por um plano tangente à esfera da Terra. Certo? As distorções aumentam com a distância do ponto de tangência. é usado para representar as regiões polares e na localização de países central. Então, é importante a gente ver essa imagem aqui, como ela é feita. Nós temos aqui o ponto central como sendo esse ponto aqui, bem no centro do globo, e nós vemos, então, essa representação bem definida aqui, onde ela tem uma distorção muito grande. Algumas pessoas utilizam, pessoas não, algumas empresas, então, utilizam isso para aviação e é importante que a gente tenha esse entendimento dessas formas e diferentes projeções. Então, falei sobre a projeção cilíndrica, que a gente viu que é um cilindro que envolve o globo e depois se desenrola. Falei aqui sobre a projeção cônica, então, ela é uma projeção bem específica, onde os ângulos vão abrindo conforme há um distanciamento do topo do cone. falei agora sobre a projeção azimutal, que é utilizada para aviação. E agora, então, a gente vai comparar um pouco esses modelos, esses tipos de projeções. Então, aqui nós temos o cilindro que envolve o globo, que foi aquele que eu falei inicialmente, o cilindro envolvendo o globo, depois nós temos o cone, então, envolvendo o globo e nós temos, então, a projeção também no plano, correto? E aqui nós temos isso bem comparado e esse desenho, inclusive, ele tem esse papel de a gente fazer, possibilita que a gente faça essa comparação, correto? Outra coisa que eu queria falar também sobre essa situação é que os conceitos da matemática, os geométricos, estão diretamente associados a isso. Eu já falei, então, sobre a questão do ângulo reto, que forma o ângulo reto, é um ângulo reto, é um ângulo de 90 graus, que advém de uma perpendicularidade entre duas retas ou dois planos, no caso da cartografia, são duas linhas. Nós temos aqui a noção esférica do globo, a noção do cilindro, do cone, são assuntos da matemática no que se refere à geometria, por exemplo. Quando a gente pensa em geometria, tanto na geometria plana, que seria uma geometria em duas dimensões, quanto na geometria espacial, a gente precisa, então, abstrair, vocês como alunos, estudantes, a gente, quando vai fazer o exercício, entender como é essa projeção e ter a capacidade de fazer essa associação, principalmente quando a gente está falando aqui em projeções da lógica matemática estrutural de uma coisa que é plana, de uma coisa que é esfera, de um triângulo, de uma pirâmide, do que é um cone, do que é um cilindro, e essas diferenciações muitas vezes advêm de uma educação básica, onde a gente começa lá no ensino fundamental a trabalhar linhas, retas, desenhos e formas. Então, é importante que vocês construam esse conhecimento que advém no ensino fundamental, reafirmem ele, estudem, e também nós vamos ver isso posteriormente, façam associações com fórmulas matemáticas, a fórmula da área, a fórmula do volume, dependendo, claro, do objeto de estudo, mas é importante que vocês façam essas associações para ter um bom desempenho então na prova. aqui eu vou falar um pouco sobre escala gráfica, bem, continuando, essa escala é representada como se fosse uma régua com intervalos geralmente um centímetro, acima de cada intervalo está escrito quanto ele vale em centímetros, abaixo da régua constará a medida para a qual o espaço será convertido. Quanto ao tamanho da representação, usamos as escalas a seguir, a escala natural ocorre quando o tamanho da redução coincide com o da realidade, um por um, isso é uma escala natural. A escala reduzida quando a área real é maior que a representada, ou seja, aqui nós temos um para cinco e um para cinquenta, e a escala ampliada indica, indicada para mostrar detalhes, quando se quer então indicar detalhes, utilizamos essa escala. Vou tomar uma água. Retomando, então, a escala ampliada indicada para mostrar detalhes, isso acontece quando a representação é maior que o objeto real, cinquenta por um e cem por um. Então, são alguns dados sobre escala, que é importante a gente poder, então, estar pensando, porque cada, na cartografia, então, cada mapa, cada representação vai ter sua escala definida de acordo com a necessidade, então, do estudo, com a necessidade daquele mapa. Então, a gente está fazendo isso justamente para poder fazer esse link, então, sobre escala, sobre mapa, sobre conceitos matemáticos no estudo da cartografia. As coordenadas geográficas, então, são linhas imaginárias que cortam o planeta nos sentidos horizontal e vertical. A união dessas linhas forma pontos de localização sobre a superfície terrestre, paralelos e meridianos. Paralelos são as linhas horizontais e recebem o nome de latitude. O principal paralelo é a linha do Equador, que divide igualmente a distância entre os polos norte e sul. e, por esse motivo, sua latitude é zero. A latitude aumenta em direção ao polo norte e diminui em direção ao polo sul. As medidas vão de menos 90 graus a 90. Já os meridianos são as linhas verticais ou simplesmente longitude. O meridiano principal é o meridiano de Greenwich, escolhido em convenção que aconteceu em Washington em 1984 e tem longitude zero. aumenta para o leste, direita, e diminui para o oeste, esquerda. Suas medidas vão de menos 180 a 180 graus. Então, concluindo, a partir dessas informações, e aqui foi uma explanação sobre cartografia, qual a relação da cartografia com a matemática? E aqui nós temos algum pensamento sobre a questão da utilização da ideia da cartografia do nosso dia a dia, principalmente localização. Aqui nós temos o eixo que nós vamos estudar posteriormente, o eixo horizontal X, depois nós temos o eixo vertical Y. Então, é importante que a gente faça essa associação com o nosso dia a dia. Os conjuntos numéricos também, a gente já estudou isso muito e está totalmente associado com o estudo da cartografia. e a resposta é existe total relação, visto que os fundamentos da cartografia são essencialmente matemáticos, pois utilizam conceitos geométricos, conjuntos numéricos e muita geometria analítica. Pessoal, essa foi a aula de hoje, então. Eu sou o professor Hidalgo, segue aqui ao lado, então, as minhas redes sociais, segue ao lado também meu Instagram e meu e-mail. partiu passar, até a próxima aula. Feito!